Oi, tudo bom André? Cadê ele? Cadê o Guilherme? Cadê o Guilherme? Cadê o Guilherme? Ali ó, Guilherme. Cadê o Guilherme? Cadê o Guilherme? Cadê o Guilherme? Onde é que tá o Guilherme? Onde é que vem comigo? Vem comigo! Hoje nós vamos subir e escorregar aqui nessa escorrega, então vamos lá! Vindo e subindo! Agora 3, 2 e deixa o like e se inscreva! Não esquece de seguir! Nós temos que receber os vídeos novos! É! Ai meu Deus, eu dou a mão perto! Vem! Só que faltava, vou cair daqui! Eu tenho muito medo! Valeu! Agora minha vez! De novo! Eu tenho muito medo! Pentei! 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 Mãe, ela tá... Cadê o Guilherme? Tomei! 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 Dani, pela do seu lar! Bela! Bela Dani! Bela Dani! Bela Dani! E hoje nós vamos fazer uma coisa! Magrêncio, você consegue! Não vai trapar assim! Do seu lar! Uou! Ú Fernanda! E aioeoeoe! E aiê! Ae! OA! P body! Ae! Tchau, 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 tchau.